Um Peregrino Sem Igual Há de Sentir Meu Coração Terei Repouso Eternal No Fim da Peregrinação Inigualável Galardão Espera em breve Alcançar Da Divinal Consolação Junto aos Fieis Vou desfrutar Que Alegria Ser Igual Há de Sentir Meu Coração Terei Repouso Eternal No Fim da Peregrinação Entrando o meu Peregrinar Irei a Pátria Eternal Darei Louvor E sem cessar A Deus o Pai Celestial E Alegria Sem Igual Há de Sentir Meu Coração Terei Repouso Eternal No Fim da Peregrinação Alegria Amém Nação Eternal